Confusão geral, nesse vídeo eu vou explicar para vocês com maiores detalhes, é oficial, o INSS confirma nova mudança em suas regras e muitas pessoas estão confundindo, também não é para menos, infelizmente alguns jornais, são jornais aqui de grande circulação, tem trazido essa informação de maneira errada, exato, e eu vou esclarecer para vocês por que de maneira errada. Nós estamos falando sobre algo que já começa a valer a partir de agora e não algo que vai valer para o futuro, eu vou fazer alguns vídeos conforme eu for buscando aqui os comentários, que eu leio todos, mas infelizmente não dá para responder a todos, então vou responder através dos vídeos. Primeiro eu vou falar da regra que já está valendo, que está no diário oficial, e na sequência eu vou falar da nova regra para o futuro, provavelmente, não sei se para esse ano ou para 2025. Então me acompanha nesse vídeo, onde eu vou tentar esclarecer para vocês, e mesmo assim, se tiver ainda alguma dúvida, alguma confusão, já deixe o seu comentário para que nós possamos resolver essa situação para vocês, tranquilo então? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, o INSS está limitando o auxílio-doença, depois eu vou falar mais desse problema com vocês, porque isso vai gerar um grande número de pessoas indo para a justiça. Essa regra já está valendo, a mudança nas regras do benefício foram publicadas no diário oficial da União, e o governo está implementando um pente fino nesse momento. Então no início de 2024, o Ministério da Previdência Social informou que iria realizar um pente fino nos benefícios do INSS, em uma tentativa do governo de economizar dinheiro, portanto, já está ocorrendo, já cortou mais de 150 mil pagamentos, depois eu vou trazer os números exatos para vocês aqui, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, publicou uma portaria que limita a quantidade de vezes em que é possível prorrogar o auxílio-doença. A mudança na regra foi publicada no Diário Oficial da União e já tem validade a partir de agora. Então, o que já está valendo? E na sequência eu vou explicar quais as novas regras do auxílio-doença que eles pretendem realizar ainda, tá? Eis as novas regras, já anota aí. Quando o tempo de espera para realizar a avaliação médico-pericial for menor ou igual a 30 dias, o benefício dura até a data de sessão quando se deve realizar uma nova perícia. Então, quando você está recebendo o auxílio-doença e fala, olha, eu não tenho condição de voltar a trabalhar, 15 dias antes você pode agendar uma perícia de prorrogação. Se o seu tempo de espera for de até 30 dias, você vai estar ali, tranquilo, vai ser colocada a nova perícia lá para o dia em que acabar o seu benefício. Quando for maior do que 30 dias o tempo de espera, você está pedindo ali o benefício de prorrogação para continuar recebendo o auxílio-doença, não é um novo auxílio-doença, o que vai acontecer? Eles vão, portanto, prorrogar o benefício por 30 dias para você automaticamente, só que não haverá o quê? O agendamento de uma avaliação médico-pericial. Vai dar o dia em que o seu benefício vai acabar. É claro que você pode pedir uma prorrogação novamente se precisar. Porque as prorrogações, quando o período de espera forem superior a 30 dias, ficam limitadas a dois requerimentos. Menor, se houver o estabelecimento ou reativação por decisão judicial, aí nesse caso o tempo é aquele que é dado pela justiça ou pela ordem que for. Mas, vamos lá, as prorrogações, quando o período de espera na fila do INSS for superior a 30 dias, quando você pede para prorrogar o benefício, fica limitada a duas. Você só pode pedir duas prorrogações a partir de agora. A portaria determina também que, caso o segurado se sinta em condições de voltar a trabalhar, ele pode retornar ao trabalho sem necessidade de fazer uma nova perícia, formalizando o pedido de sessão no benefício. Aí tem que ligar no INSS ou pelo site aplicativo meu INSS ou ir na agência que tem ali o seu benefício. Em nota, o INSS informou que a mudança prática da portaria estabelece que, mesmo nas localidades onde o tempo de espera para a perícia médica for maior do que 30 dias, e se o beneficiário já gozou de duas prorrogações automáticas sem perícia, ele terá que passar por exame médico pericial, obrigatoriamente. Então, só pode prorrogar por duas vezes no máximo. E se, mesmo que for um local em que a fila de espera é maior, tem que marcar a perícia presencial. Vou repetir, saiu a nota. O INSS informou que a mudança prática na portaria estabelece que, mesmo nas localidades onde o tempo de espera para a perícia médica for maior do que 30 dias, se a pessoa já prorrogou por duas vezes automaticamente sem perícia, ela terá que passar por perícia médica obrigatoriamente presencial. O Instituto ressalta que o cidadão não será prejudicado, pois, no caso de agendamento de perícia de benefício, é prorrogado, no mínimo, até a data da realização da perícia. Então, até o dia que for marcada a perícia, a pessoa recebe. O INSS esclarece ainda que, ao término do prazo de recebimento do benefício, se o cidadão não tiver apto para retornar ao trabalho, ele poderá solicitar a prorrogação do benefício. É o que diz o texto. Então, no início do ano, o Ministério da Previdência Social informou que iria realizar um pente fino nos benefícios do INSS na tentativa de economizar cerca de 10 bilhões de reais até o final de 2024. De janeiro a agosto, o governo federal já economizou um pouco mais de 3 bilhões de reais com o envio de atestados médicos pela internet, no ateste médio, o sistema que concede auxílio-doença por meio de análise documental e também reavaliação de benefícios por incapacidade concedido pelo INSS. Nesse momento, o pente fino está focado em fazer perícia médica presencial para quem está pedindo prorrogação. Mas nós vamos ter uma surpresa em breve. As pessoas vão começar a receber as cartas em casa. Então, para quem entendeu o que está valendo, é que a partir de agora você só pode prorrogar o seu auxílio-doença por duas vezes. São 60 dias de recebimento. Ao final disso, você vai ter que passar por uma perícia obrigatória presencial que vai definir se é o fim do seu benefício, se você vai aposentar ou vai para a reabilitação profissional. Se for cortado o seu pagamento, você vai ter que omegar do seu benefício, você vai ter que esperar 30 dias para fazer um novo pedido ou ir para a justiça. Aí fica a sua escolha. A grande confusão que está surgindo é em relação à outra mudança. A Previdência prevê alterar os prazos de auxílio-doença por ateste médio, mas é uma previsão. Bom, o Ministério da Previdência Social está trabalhando em mudanças para tentar melhorar o pagamento do auxílio-doença por meio de análise de atestado médico, conhecido ateste médio, que é quando você faz o auxílio-doença sem perícia médica presencial. E as pessoas estão confundindo. Infelizmente, jornais de grande circulação também causaram essa confusão. Segundo o secretário de Regime Geral da Previdência Social, devem ser implementados recortes no prazo máximo de concessão, que atualmente é de seis meses, a depender do tipo de segurado e do tipo de doença. Então, a Teste Médio é um sistema do INSS que permite ao segurado solicitar o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, através da análise de documentos, sem necessidade de perícia médica presencial. Ele foi criado lá no ano passado para agilizar o processo de concessão de benefícios e reduzir o tempo de espera na fila. O INSS informou, através do seu representante, que, historicamente, quem fica mais tempo recebendo o auxílio-doença é quem está desempregado, já que, acabado o tempo do auxílio, vai entrar em uma situação de vulnerabilidade. Do mesmo modo, o prazo para quem trabalha por conta própria, os autônomos, costuma ser maior do que a pessoa com a carteira assinada. Então, a ideia, então, é que o prazo máximo de concessão seja flexível conforme a faixa etária, a qualidade do segurado, o tipo de doença. Então, nós temos a situação que quem, no caso, está desempregado ou quem trabalha por conta própria recebe por mais tempo e quem está registrado, acabou o auxílio-doença, ele volta a trabalhar o mais rápido possível. Então, eles querem mudar em relação ao tipo de benefício para estar recebendo o ateste médio. Eles afirmam o seguinte, que não é uma ferramenta perfeita, que vai ser implementada para sempre, está passando por aprimoramento. Estamos fazendo avaliações de corte de faixa etária dos segurados e, em breve, vamos estabelecer cortes de tempos para determinados tipos de doenças e determinados tipos de trabalho. Eles vão tentar fazer todo mundo aí para o objetivo de auxílio-doença, que é um benefício de extrema importância, de curtíssima duração. Todas as medidas, porém, ainda não constam na previsão de economia com o pente fino do INSS do ano que vem, de 10,5 bilhões, dos quais 6,2 bilhões são relativos ao ateste médio. Toda a revisão de gastos prevista para o ano que vem, 2025, deve ajudar o governo a poupar mais de 25 bilhões de reais. O secretário do INSS ainda rebateu críticas de que o sistema aumenta o número de fraudes na concessão de benefícios. Ele afirma que o percentual de pagamento de ateste médio é inferior a 80% e da perícia presencial, historicamente, sempre foi 85% por incapacidade. Então, eles nem estão sequer recebendo mais do que era pagando mais do que era concedido através do ateste médio. Está pagando menos. Eles estão recebendo da forma mais rápida e mais barata. É a avaliação do governo. Na sua avaliação, o crescimento de 50%, ou seja, mais da metade a mais no pagamento do auxílio-doença, está relacionado a dois fatores. A redução da fila que existe devido à demora na análise presencial e ao represamento ocorrido devido a mudanças realizadas no governo Michel Temer. O representante do INSS, secretário do INSS, ainda explicou que quando o benefício demora a ser analisado, é feito apenas um pagamento com o valor de todo o período que o segurado ficou esperando. Então, se houve espera de um ano, o beneficiário vai receber o montante do benefício referente a um ano de uma só vez. Além disso, eles passaram anos represando o auxílio-doença e isso levava a pessoa a parar de pedir e voltar a trabalhar mesmo doente. O representante de análise realizou uma depreciação da ferramenta à medida que se torna ágil e eficaz. Mais pessoas não pediam para voltar, não voltavam a pedir o benefício. Então, veja bem, pedindo o auxílio-doença sem perícia médica, de forma mais rápida, a pessoa se recuperava e voltava a trabalhar de forma mais rápida. É o que eles estão analisando. Então, as mudanças no teste-médio, elas ainda não aconteceram. As mudanças no teste-médio, elas estão previstas para um tempo menor. Então, hoje, ainda, auxílio-doença sem perícia médica, auxílio-doença enviando documentação por internet até seis meses. Infelizmente, eu não vou citar os jornais aqui que publicaram a bobagem, mas o teste-médio nunca deu e nunca dá direito à prorrogação. E nem mesmo o antigo benefício que era concedido pela internet durante a pandemia no governo anterior dava direito à prorrogação. Era um benefício com um período menor, três meses, hoje são seis meses, até seis meses de auxílio-doença sem perícia médica presencial, mas não dá direito à prorrogação. Acabou, tem que pedir um novo. E eu ouvi essa bobagem no jornal grande aqui, mas estou corrigindo esse erro falando para vocês. A teste-médio não mudou. O limite é para quem faz perícia médica presencial que agora somente duas prorrogações no máximo. Não tem mais do que duas prorrogações. Isso vai jogar as pessoas para o pente fino. E eu explico isso quem quiser que eu fale mais detalhes. Vou aguardar os comentários. Então espero ter esclarecido. O INSS está limitando a prorrogação do auxílio-doença a apenas duas a partir de agora. E no caso de perícia presencial, jogando as pessoas para a perícia médica presencial, estão fazendo um pente fino no auxílio-doença. E o ateste-médio, o auxílio-doença sem perícia médica presencial, continua pagando até seis meses só com o envio de documento. Não mudou nada. Se houver essa mudança no futuro, nós vamos trazer com maiores detalhes. dúvidas, já deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Quer que eu faça um vídeo separado falando sobre isso. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Vou aguardar os comentários. Não se preocupe. Não entendeu, não tem problema. Nós vamos estar aqui explicando. INSS limita prorrogação do auxílio-doença presencial. A teste-médio ainda não mudou. E dificilmente vai mudar por enquanto até que eles resolvam essa situação. Fiquem com Deus no forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí UF E aí E aí E aí